Que sonho, enfermeira! Já falando de sonho, enfermeira, já vou entrar aqui com um assunto que não tem nada a ver com nada, mas isso nunca me impediu, né, enfermeira, já é, de incluir um assunto aqui no jogo. Enquanto eu enfrento o nosso amigo Silver, eu tive um sonho recente que foi peculiar, porque, por um lado, eu estava sonhando algo interessante, algo que parecia produtivo. Eu estava olhando, eu acho, não lembro muito bem, né, sonhos são difusos, mas eu estava olhando, assim, sentado em algum lugar, talvez deitado, mas eu olhava o céu e apareciam propagandas de impressos no céu, revistas e livros e tal. E eu lembro de ter, né, visto as propagandas e notaram que elas tinham uma relação peculiar com a minha própria pessoa, enfermeira, Joy. Era uma propaganda de coisas muito específicas que eu lia ou que eu acompanhava e tal. E achei aquilo curioso, porque, né, na internet estamos acostumados a ver isso, esse tipo de propaganda, né, que tem uma relação com você, mas não num ambiente externo, num ambiente tradicional. Aí eu perguntei a um cidadão que estava próximo se ele via a mesma coisa que eu via, ele disse não, ele via coisas que eram mais adequadas aos gostos pessoais deles, né, e aí ficamos refletindo qual era o significado daquilo. Porque a propaganda existia, se ela estava baseada em conhecimentos pessoais nossos ou se a gente, nós, colocavamos uma projeção de nós mesmos na própria propaganda, né, se era uma coisa do ser que estava vendo a propaganda, ou se era da propaganda em si, uma questão, né, reflexiva, profunda, aparente. E eu pensei durante o próprio sonho, como acontece também peculiar, né, desse tipo de sonho que você percebe que está sonhando e pensa, olha só que sonho interessante eu estou tendo, isso não é comum. Que os meus sonhos geralmente são meio idiotas, meio nada a ver. Esse sonho faz bastante sentido e até um tanto quanto bem pensado. Aí, no mesmo sonho, mesmo percebendo que já estava sonhando, inclusive, né, durante um certo aparte do sonho em questão, tenho que falar com a minha mãe, tá bom, vou lá. Acontece o seguinte, né, no finalzinho do sonho, estou voltando para casa, quando eu encontro no meu quintal que está escuro o Kanye West, que vem me assaltar. E eu acordo, assustado, porque estou sendo assaltado, pelo Kanye West. Ok. Foi isso, mamãe, acredita nessa história? Você lembra daquele dia que eu acordei gritando no meio da madrugada? Foi isso, foi isso que aconteceu. Vamos passar para cá. Eu não acordei gritando, não, mas isso tudo é verdade. Mas é um clássico sonho, não é isso? Você está lá, sonhando com alguma coisa produtiva, que parece produtiva pelo menos, aí termina com você sendo assaltado do quintal escuro da sua casa pelo Kanye West. Não vai crescer. Não vai crescer. Porém, quando é olhando, levante.